oi gente aqui estamos para mais um vídeo de hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de freeadmin esse jogo é tão legal no e não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho fazer todas as notificações twitter facebook compre nossos livros twitter facebook instagram e compre nossos livros e esse jogo enquanto eu estiver aqui eu vou mostrar alguns códigos para vocês agora vamos começar o tema de hoje é todos os cajados desse jogo que tem vários vários e vários a gente vai testar um por um tá bom primeiro esse eu vou pegar né primeiro eu vou pegar todos primeiro eu vou pegar todos aí eu pego primeiro esse aqui eu não vou testar nenhum agora primeiro eu vou pegar todos os cajados que não gostam esse aqui afi afi eu odeio que não acontece isso tá esse aqui agora aquele ali em ó gente esse jogo tem server VIP de graça viu então aproveitem e aí eu vou pegar todos os cajados que não estiverem bugados né tá vamo ver cadê cadê ah tá esse cajado aqui eu tô ansioso para ver esse ai ó tá vendo esse ai eu tô ansioso para ver vamos ver vamos ver vamos ver cadê o outro cajado cadê é porque tá tudo misturado com um monte de coisa ah tá tá ali achei clica ah fiodeu quando acontece isso ai eu cliquei em outra coisa pega ah não não diz que eu caio não é do gato vai cai 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 poxa coisa não cai poxa cai logo eu vou esperar eu vou é esperar o negócio não cai 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 pronto iniciou lá e agora isso aqui vai cair ah bugou ah poxa cadê sumiu sumiu cadê 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 ah tá achei 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 tá ali ó aqui peguei ah ah tá peguei finalmente né tudo tava difícil esse aqui também tem ah não poxa vamos esse cadê poxa fica sumindo coisa é tão chato que a gente se perde de coisa ah ah ali ah ah cadê aqui pronto peguei peguei consegui pegar o último tá vamos começar eu acho pelo primeiro esse aqui esse aqui esse aqui esse aqui deve ser uou gostei gostei muito uou o que é isso ah são tornados que eu faço esse aqui ó ó gostei uou acho que se tocar morre ó gostei 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 muito desse muito 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 mesmo agora e esse aqui parece ser legal não faz vamos ver o que é isso o que é isso meteoro gostei gostei muito meteoro que top que top 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 global gostei muito ó vê um meteoro do céu eu amei agora esse aqui que eu tô ansioso pra ver o que é isso ah tá esse golpe é tão chato doido esse golpe é tão chato pra fazer com as pessoas a pessoa obrigatoriamente tem que sair do jogo faz zumbis que top e zumbis que dá hit kill ainda soldados eles eles andam por conta própria não mas são bem difíceis de matar mas dá hit kill na pessoa gostei muito doido gostei muito e agora esse aqui ó congela congela doido amei e esse aqui vamo ver passou alguma coisa né e o que? não fez nada? cadê? cadê? não fez nada? por que não fez nada? oh gente que estranho não fez nada entendi foi nada porque não fez nada ah tá não aconteceu nada mesmo então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal ah tá o único código que tem nesse vídeo é esse ó faz isso e fly se dá em ti uh fly a a a a a tchau gente até o próximo vídeo vale valeu por ter assistido até aqui o vídeo foi meio chatinho mas espero que vocês tenham gostado nunca fiz um vídeo desse tipo mas tchau tchau gente esse vídeo foi muito legal espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho fazer todas as minhas notificações e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e tchau tchau